Ela quer whisky, hidromassagem, suíte Vida, cara, é a cara da beat No débito eu só passo as de grife Porque amanhã eu solto mais um hit Vida na linha e os pelado é minha city E da xilique, porque eu tô comendo Nova Yorkina Enquanto o Paypal patrocina meu kit Dentro de um carro translado com vidro caro Fosco iluminado pela inveja de quem dá num tag Só holofotes, no notes De informação que sua mina tá me mamando nele também Ela quer sentar, eu não vou negar Uma mina que brisou na gola da minha bola E no Corolla quer mamar, ela quer jogar Eu não vou negar Uma mina que brisou na gola Da minha bola e no Corolla quer mamar Brisou na polo da minha lalá Bicho quer senta pra cá Manda localização que eu vou te buscar Avisa a mãe sem orar pra voltar Várias horas preso nesse andar Essa louca não para de sentar Teto viração em outro patamar Cuidado pro vizinho não reclamar Na quebrada vou te buscar de nave maresado Na quebrada vou te buscar de nave maresado Ela quer sentar, eu não vou negar Uma mina que brisou na gola da minha bola e no Corolla quer mamar Ela quer jogar, eu não vou negar Uma mina que brisou na gola da minha bola e no Corolla quer mamar Uma mina que brisou na gola da minha bola e no Corolla quer mamar A CIDADE NO BRASIL